Pessoal, o Bolsonaro foi internado lá na Flórida, lá em Orlando, ele está no hospital lá por conta de desconforto abdominal, por conta da facada, aqueles problemas que ele periodicamente tinha aqui no Brasil ainda, em consequência da facada lá em 2018. E tem algumas visões sobre isso daí, uma delas é o grande risco que Bolsonaro corre agora, a gente sabe disso, ele não tem mais toda a proteção do Estado brasileiro, o que significa que eventualmente ele sofrer um atentado se torna uma coisa muito mais simples, e além disso você tem a preocupação da esquerda que está achando que ele está fazendo isso para evitar ser deportado para o Brasil. Vamos entender esse assunto aqui direitinho, essa notícia não foi trazida por ninguém, isso aconteceu nesse instante, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no ancap.su, e agradeço também a todo mundo que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia é essa, o Bolsonaro foi internado em Orlando, isso aconteceu hoje pela manhã, ele sofreu fortes dores abdominais e decidiu ir a um hospital lá na Flórida, e segundo o pessoal, ele foi apenas investigar se está com algum problema, foi só um desconforto, e ele está em observação no hospital, então deve ter feito algum exame lá, provavelmente, uma chapa qualquer, bateu um rádio lá qualquer, e está em observação no hospital lá em Orlando, né? Isso daqui, esse tipo de problema, o Bolsonaro já teve outras vezes aqui no Brasil, decorrência da facada, vocês lembram? Ele levou uma facada no intestino, na barriga, no dia 6 de setembro de 2018, e a questão é que esse tipo de ferimento causou septicemia, né? Causou infecção no intestino, teve que cortar vários pedaços do intestino dele, enfim, fizeram várias operações no intestino do Bolsonaro, e com isso ele ficou com esse problema, de vez em quando ele tem obstrução, tem problemas e coisa e tal, infelizmente, consequência desse atentado, né? E, bom, o tema do jornal aqui da Folha de São Paulo, vocês podem imaginar, né? A Folha está achando, está falando aqui, não porque o Alessandro Alcácio Cortez e Joaquim Castro pediram que fizessem extradição do Bolsonaro, expulsassem ele do país, ou para com isso, o Bolsonaro não é acusado de nada, nem dessas coisas, esses absurdos que foram feitos ali, eu tenho certeza que ele não tem nada a ver com isso, ele está sendo, no final das contas, vítima por conta das pessoas serem apoiadores do Bolsonaro, a verdade é que são, e, então, ele está sendo acusado indiretamente disso daí, né? É lógico aquilo que eu falei, realmente, depois dessas manifestações do dia 8 de janeiro, a chance de Bolsonaro ser preso ou se tornar inelegível subiu muito, essa não é só a minha avaliação, é a avaliação do pessoal do PL também, isso faz todo sentido, porque o que acontece? Por que o STF não faria uma coisa dessa com o Bolsonaro antes, tirar os direitos políticos dele ou prender ele? Porque, simplesmente, ele não tem um motivo certo, ele teria que estabelecer uma ligação com esses atos todos. A questão toda é a seguinte, embora a ligação continue não existindo, agora que você tem um ato muito mais danoso, muito mais sério, isso acaba ficando muito mais fácil de você justificar qualquer pequena ligação que eles encontrem como sendo algo positivo, como sendo algo que demonstra a influência de Bolsonaro, né? Você acha que os policiais lá não vão fazer interrogatórios para esses 1.500 presos que tem no total aí, perguntando, ah, você foi influenciado por Bolsonaro para vir protestar? E você acha que nesses 1.500 não vai ter um mané que vai falar, é sim, eu vim porque Bolsonaro falou que não sei o que é lá, que tem que lutar, adeus, pátria, família, não sei o que é lá, e aí pronto, implicou Bolsonaro. De novo, seria uma ligação muito frágil, seria algo muito frágil normalmente, mas com todo esse clamor que aconteceu em torno desse caso, já começa a ser possível esse tipo de coisa, né? Agora, eu sinceramente acho que agora Bolsonaro voltar para o Brasil seria muito prematuro agora antes do carnaval. Vamos ver o que ele vai fazer. mas a impressão que dá aqui na Folha de São Paulo, vocês sabem, é um jornal anti-Bolsonaro, falando sobre que não, que não, eles pediram a expulsão, eles não falam abertamente aqui, mas eles dão a entender que então Bolsonaro estaria se dizendo doente, que é para não ser expulso aqui dos Estados Unidos e coisa e tal. Eu não acho que isso seja o problema não, até porque se Bolsonaro quiser, ele tem outros países que o receberiam melhor do que nos Estados Unidos até, né? Enfim, ele poderia ir para outros lugares, mas o fato é o seguinte, o principal é o que o Biden falou, que não tem nenhum pedido do governo brasileiro acerca de Bolsonaro, ou seja, primeiro, teria que ter um processo contra ele aqui no Brasil, um pedido de prisão contra ele, para aí então a Casa Branca verificar a possibilidade de expulsar ele. Eles não vão expulsar por qualquer coisa, né? Enfim, é aquele negócio. Realmente, essa é a posição aqui da Folha, mas a outra posição que eu vejo nisso daqui é a seguinte, eu acho, como eu falei, pouco provável que Bolsonaro consiga agora concorrer em 2026, depois desses eventos aqui, infelizmente, eles ganharam, temos que reconhecer, não sei se foi armadilha, se não foi, se foi infiltrado, se não foi infiltrado, o fato é que eles conseguiram emplacar uma narrativa extremamente forte que tirou Bolsonaro da corrida. Por quê? Porque agora o pessoal do meio, do centro, não vai votar em Bolsonaro de jeito nenhum. Então, não tem mais chance do Bolsonaro fazer alguma coisa. Mas, de qualquer forma, é importante ele estar vivo, porque ele ainda pode aglutinar uma parte significativa da direita e ainda pode vir a ajudar a eleger prefeitos, esse tipo de coisa. Então, mesmo estando inelegível, ele pode fazer tudo isso. Então, essa é a preocupação. Será que tentaram matar Bolsonaro de novo lá nos Estados Unidos? Será? Lá eu acho que ele está mais protegido que aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu teria mais medo desse tipo de coisa. Infelizmente, eu não tenho dúvida que tem gente lá na esquerda que tem essa ideia, que talvez a melhor coisa seria matar Bolsonaro e coisa e tal. Infelizmente, a verdade é essa. Vamos torcer para não ser nada, para ser só um susto, e daqui a pouco ele já está de novo ativo aí. Só para lembrar, ele ontem deixou claro que apoia manifestações pacíficas, mas depredações e invasões são absurdas e coisa e tal. São atos praticados pela esquerda e que no mandato dele nunca teve nada contra isso. E também, ontem, ele publicou um vídeo no TikTok. Bolsonaro publicou esse vídeo ontem no TikTok, do pessoal indo lá para tirar foto com ele lá em Orlando. Um monte de gente querendo ir lá para tirar foto. Olha só a fila de gente para tirar foto com Bolsonaro em Orlando. É realmente impressionante a quantidade de gente que ele agrega, que ele traz. Então, realmente é uma pessoa única no movimento na direita brasileira. Poucas pessoas têm tanto carisma quanto Bolsonaro. A gente torce para que dê tudo certo, para que seja só um susto aí, só um passou mal e ponto e acabou, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.